Jesus Cristo Um decreto assinado Prescrito pra morrer Uma ordem do palácio Autorizado por Pilatos De que forma iria ser? Mandou fabricar os cravos Puro aço agulhado Pra mãos do mestre ferido Uma coroa de espinhos Pra rasgar vasos sanguíneos Ordenou fazer a mim Deu uma ordem ao carpinteiro Um ódio hoje um madeiro Para o criminoso usar Ele vai ser humilhado Por soldados açoitados Lhe ferindo até sangrar Pilatos também ordenou O madeiro que cortou Faça em forma de cruz Por ele será levado Hoje vai ser torturado O Filho de Deus Jesus Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou chamar Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa ao povo que vão te falar Eu quem foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os cravos Diz a ele que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo pendurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou chamar Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa ao povo que vão te falar Eu quem foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os cravos Diga a ele que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz Pra quem construiu a cruz E o meu corpo pendurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou